Meu nome é Caio Paz Afinarji, tenho 22 anos, sou natural de Florianópolis e fiz o curso de Educação Física Bacharelado. O curso de Educação Física, para mim, ele sempre foi uma modalidade, uma graduação, onde eu sempre tive muito interesse. Eu sempre gostei de esportes e a intenção do curso realmente foi, para mim, futuramente, prestar um concurso para a área militar. Meu sonho é ser bombeiro militar, então eu acredito que com essa faculdade, essa graduação, eu teria o suporte necessário para fazer o concurso futuramente. Bom, a Unidave, antes de eu iniciar a graduação, eu já vinha com a bagagem do ensino médio. Então, eu iniciei na Unidave desde o ensino fundamental. Então, foi alguns anos ali do ensino fundamental ao ensino médio e a graduação veio junto. Então, a Unidave teve sempre esse suporte, desde realmente da escola até a graduação. Então, sempre tive o suporte necessário, desde os professores, professores e mestres. A estrutura da Unidave, ela compete aos alunos, tem um desenvolvimento muito acima de outras instituições. Ela está sempre se atualizando e se ampliando para, da forma, atender melhor o aluno. A graduação, ela foi um momento muito importante para nós. Foi uma faculdade muito boa, os professores, as disciplinas. Teve suas disciplinas onde a gente teve maior dificuldade, mas a gente soube vencer. Então, desde o início, na realidade do início não, foi num período logo que a gente iniciou a pandemia. Então, a gente teve que se moldar, tanto nós como os professores. As atividades e os estágios deixaram de existir presencialmente naquele momento e passaram a ser online. Então, a gente teve que se readaptar e foi uma baita de uma superação. Com esse desafio, todo mundo conseguiu se moldar. A minha área onde eu atuo agora, eu faço a parte à noite. Então, eu ajudo a minha professora de funcional, onde eu treino com ela há mais de 10 anos. Então, eu iniciei agora, depois que eu finalizei a faculdade e as aulas ali, o término do TCC, eu iniciei com ela. A gente vai adquirindo experiências, onde eu tive um estágio, onde eu fiz com ela também. Então, foi uma baita oportunidade. Foi ali que realmente eu reconheci e vi que realmente é essa área que eu quero estar atuando futuramente, para a área do funcional. Bom, a unidade, para mim, ela significa muito na minha vida, pois passei uma grande parte da minha vida aqui, desde o ensino fundamental à graduação. Então, foi nesse torno de 10 anos aqui. Então, foi uma segunda casa para mim, onde eu pude, tive muitas alegrias, muitas tristezas, mas saímos daqui firmes e fortes em busca dos nossos sonhos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo esse sonho, aos meus pais e ao meu irmão. E, a princípio, meus pais, porque nunca me diram esforços para trazer o estudo de uma melhor qualidade para mim e para o meu irmão. Por meu irmão, que a gente cresceu juntos, crescemos juntos, brigamos muito, mas isso faz parte da vida. E agradecer aos meus amigos que estão comigo até hoje, desde o ensino médio ali, ensino fundamental no colégio em si. Do pessoal do ensino superior, onde levo para a minha vida toda também. A minha namorada, que acabei conhecendo também na faculdade, a gente está quase três anos juntos. E agradecer realmente a todos, a minha família, que sempre me apoiou também, e aos meus amigos que estão comigo aqui se formando juntos. A minha família, que sempre me apoiou também, e aos meus amigos que estão aqui, e aos meus amigos que estão aqui,